Fala Corretor de Imóveis, Franklin Deluso falando aqui pra você. Mais um vídeo da nossa série de vídeos Fala Corretor chegando ao fim quase, né? São 30 vídeos. Na verdade eu não anunciei, eu não disse quantos vídeos eu ia fazer. Mas eu vou fazer 30 e vou começar uma outra série para, literalmente, para os clientes do mercado imobiliário, para a minha imobiliária. E você pode acompanhar também. Segue lá, Feiremob, no Facebook e no YouTube também. A gente está arrumando algumas coisas no canal. E eu quero compartilhar duas experiências que eu tive aqui. Primeira experiência. Um amigo meu, esteve aqui na minha imobiliária, ele sempre está aqui, amigo, parceiro. E ele fez um vídeo, cara, que aquilo somou pra mim e me impactou. Certo? Por quê? Ele dizia o seguinte. Quando você fracassa, a responsabilidade é sua. Você fracassou porque você não fez direito. Porque, de fato, não foi culpa de ninguém. Muitas pessoas colocam a culpa em outras pessoas. Nunca é culpa deles. Então, a primeira afirmação é essa. Mas quando você não fracassa, você tem sucesso, seja numa venda, seja num lançamento. O resultado disso, o mérito não é só seu. É nosso. Ele dizia bem assim mesmo. Ele dizia que se você tem sucesso, se você fracassa, a culpa é sua. Se você não fracassa, você tem resultado, você alcança seus objetivos, a culpa é nossa. Por que isso? Você precisa entender que as coisas não acontecem só porque eu fiz e aconteci. Seria muito, ele até comentava, seria muito arrogante da minha parte dizer que eu fechei uma venda, eu tive um sucesso de X venda do meu lançamento, mérito meu. Você precisa entender que se você fechou uma venda, o mérito é da equipe. E se você não tem equipe, você vai precisar de se dirigir a uma construtora. Lá existem pessoas que trabalham para essa construtora. E é todo um emaranhado de pessoas, uma cadeia que só aconteceria, só teria sucesso se de fato existisse essa quantidade. E por isso que eu confirmo que se você tem resultado positivo, o mérito é nosso. O mérito não é só seu, identifique isso. E por que? Aí você pode parar e falar assim, poxa Franklin, por que você está compartilhando uma coisa de outra pessoa que você gostou? Poxa, ou até mesmo as pessoas que estavam aqui, ou até mesmo as pessoas que viram esse vídeo, que também faz parte do mercado imobiliário. Poxa, seja mais original, faça um conteúdo seu. E aí eu entro em outra questão muito importante, tá? As pessoas, elas não sabem receber elogio. Eu quero que você pare agora. Eu quero que você lembre de quando alguém te elogiou. O que é que você fez? E eu vi um vídeo também esses dias e o cara exemplificava isso. E quando às vezes você recebe um elogio, você querendo ser humilde, você fala, não, não, que isso? Não, não, é impressão sua. Você sabe que você é capaz. E eu não quero que você pegue uma situação dessa e que você se exalte, que você bote seu ego lá em cima. Não é, mas você precisa entender que se você for elogiado, o mérito é seu, cara. Você tem que identificar isso e é positivo. E assim, quando eu vi esse vídeo, eu acabei identificando também algumas coisas que eu tive, que as pessoas acabam elogiando e você não sabe como se comportar. E você precisa saber que o mérito é seu. Então você precisa se posicionar e falar, é isso mesmo, eu estou fazendo por isso. Se você fechou cinco vendas, mérito seu, é isso mesmo, estou trabalhando para isso. Ah, vai ficar rico. É isso aí, estou trabalhando para isso. Ah, comprou um carro novo para... É, estou trabalhando para isso. Entendeu? Então assim, por que eu falei dessas duas coisas? Porque eu quero aqui deixar claro, se ele estiver vendo esse vídeo, que isso me impactou. E vendo esse segundo vídeo, e a mensagem final que eu quero deixar para você é o seguinte, você precisa entender... Deixa eu só desligar o telefone aqui. Você precisa entender que se você está observando, você está vendo as pessoas que estão fazendo uma coisa bem feita, se você está vendo que aquela pessoa merece um elogio, elogie essa pessoa. Por não saber receber, a gente acaba não dando. E o elogio é muito positivo porque, muitas das vezes, algumas pessoas desistem de fazer o que elas fazem porque ela não teve um ponto positivo. Não teve um resultado e não teve nenhum tapinha nas costas e disse, velho, você está no caminho certo. Então, faça a tua parte também quando você fala de mundo. Faça a tua parte. Se você tem aquele desejo de fazer a diferença no mundo, comece em elogiar as pessoas que estão fazendo o bem feito. Seja sua esposa, seja seu filho, seja seu pai, seja... Elogie. Dê o mérito a quem é de direito. E por isso, eu também queria pedir, se você está gostando desse vídeo, comenta, compartilha. Fala comigo no Facebook, no Inbox, se você não quiser comentar aqui embaixo. Porque isso também me motiva a cada dia fazer mais vídeos e produzir conteúdo para você. E esse conteúdo que eu faço, eu tento o máximo, extrair o máximo de sacadas para que você consiga alcançar os seus objetivos de uma forma mais rápida, tá? Essa é a dica de hoje. Só para finalizar, a mensagem que eu quero deixar claro é faça a diferença no mundo e para as pessoas que têm o mérito, têm o mérito de direito disso, elogie essa pessoa, tá? Você vai estar fazendo uma diferença muito grande no mundo. E fazer o bem gera o bem. Então, se você faz isso hoje, uma ação gera uma ação positiva. Uma ação positiva gera uma ação positiva. Uma ação negativa gera uma ação negativa, tá? Essa é a dica de hoje. Um abraço. Eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.